Vocês tem que mandar ver, porque os viadinhos estão usando vestidinhos e deixando marcas de batom uns nos outros, ok? Eu quero ouvir vocês rosnando! Peraí! Para! Ei, garota. Acorda. Tenho mais notícias. O desgraçado do Kim. Ele enganou a gente. O quê? Toda aquela baboseira de ter que dar duro para descolar contrato com gravadora e tal. Ele tinha razão. Nós conseguimos. O quê? Aquele filho da mãe com cara de Frankenstein conseguiu. Mercury Records. Maldita Mercury Records. Temos um contrato? É. Vamos para Hollywood daqui a uma hora. Eu vou contar para as meninas. Vai se preparando. O Kim mandou eles lá em casa. Chegaram com câmeras. O que eu ia fazer, hein? Podia ter dito não. Podia ter dito. Sou cantora de uma banda. Não sou uma atriz pornô. Olha isso. Quando fez isso? É exatamente o que o Kim quer. Vai ficar feliz. Mas é apenas isso que vão falar de nós. Acha que nos levarão a sério? É só publicidade. Isso vai ajudar todo mundo. Mas que ideia? Mostra a sua música. Não a sua genitália. Então vocês têm que pegar pesado. Porque os menininhos por aí estão usando vestido e deixando batom no pênis um do outro. Morou? Quero ouvir as garotas rugindo. E aí, menina. Acorda. Mais notícias. O que? O pilantra do Kim. Ele enrolou a gente. O que? Toda aquela merda de ter que dar duro, que vamos gravar um álbum, aquela baboseira. Ele acertou. Nós conseguimos. O que? Aquele Frankenstein, filho da mãe, conseguiu. A gravadora Mercury. A porcaria da gravadora Mercury. Nós vamos assinar? É. Nós vamos para Hollywood em uma hora. Eu vou contar para as outras. Prepara esse bumbãozinho lindo. O Kim mandou os caras. Eles apareceram na minha casa com câmeras. O que eu podia fazer? Você podia dizer não. Podia dizer, sou vocalista de uma banda. Não a droga da linda Lovelace. Olha só. Quando você fez isso? É isso que o Kim quer. Ele vai ficar muito feliz. Mas isso é tudo que eles vão dizer sobre nós. Acha que alguém vai levar a gente a sério? O que é isso? É só publicidade. Ajuda todo mundo. O que você estava pensando? Mostra a sua música. Não a sua vagina. Não a sua vagina.